Você sabe como revelar uma fotografia? Antes de tudo, vamos capturar a imagem. Podemos capturar as imagens com pinhole, fotograma ou filme, por exemplo. Na técnica de pinhole, expomos o papel à luz através de um furo em uma lata. Aguardamos entre 10 e 30 segundos, dependendo da luz ambiente. No fotograma, expomos o papel à luz com um objeto sobre ele por até 3 segundos. Também podemos utilizar o método mais conhecido, a captura através de uma câmera analógica. Após uma série de processos químicos, seu filme estará pronto para ser projetado em papel fotográfico. Agora que expomos o papel à luz, vamos revelar a foto. O processo de revelação é o mesmo para as três técnicas. Você pode adaptar um laboratório fotográfico em sua casa. Primeiramente, vamos precisar de um ambiente totalmente escuro. Para evitar danos irreversíveis ao papel fotográfico, deve ser usada uma luz vermelha de segurança no cômodo. Também precisamos de três bandejas, água corrente, revelador, interruptor, fixador e três pinças para movimentar as fotografias entre as misturas. Utilize uma pinça para cada bandeja, sem alternar entre os recipientes. A primeira bandeja deve ser preenchida com duas partes de água e uma de revelador. Mergulhamos o papel na mistura com a bandeja em movimento entre 30 e 60 segundos, dependendo do contraste que desejamos. Na segunda bandeja, preenchemos com água e acrescentamos três colheres de soco, de vinagre ou fixador, que atuam como interruptor do processo de revelação. Deixamos o papel na solução por 20 segundos. A terceira bandeja deve conter uma parte de água e uma de fixador. Deixamos o papel na solução por 5 minutos para fixar a imagem. Depois disso, deixe o papel na água corrente por mais 20 minutos. Essa lavagem pode ser feita em uma área externa, como em um tanque ou uma bacia. Pronto! Foto revelada! Agora é só deixar secar e expor na galeria mais próxima. A primeira bandeja deve ser feita em uma área externa.